Olá, muito bom dia. Hoje eu vou tentar me transformar numa grande gostosa. Eu sei, esse tema de vídeo parece meio esdrúxulo, supérfluo, superficial, idiota talvez pra alguns. E talvez seja de fato. Muitas pessoas sofrem hoje em dia com baixa autoestima. Esse talvez seja o meu caso. Então, hoje nós vamos tentar transformar esse presunto num peito de peru, sacanagem. Pra você ser uma gostosa, você não pode ser só corpo. Você tem que ser uma alma gostosa, sacanagem. A primeira coisa que eu vou fazer é malhar. Ai meu umbigo. Mano, se você for tipo assim, daqui quando eu tinha 10 mil inscritos, eu fazia essa coisa chamada step, que é coisa muito estranha de fazer os outros olhando. Mas pra mim, eu tô no meu mundo, tá ligado? Porque eu crio danças de danço sul e adoro. É tipo um baile funk. Em casa. E sozinha. Então pra relembrar o meu passado e comemorar o meu futuro, porque já já nós estamos chegando no 1 milhão de pessoas nesse canal. Isso é um grande surto. Eu não sei porque eu tô falando com voz de locutora tanto hoje, mas é porque eu estou levemente... abobada. Antes da morte, depois da morte. Porém, missão 1 do dia completa. Agora eu preciso, obviamente, tomar banho. Porém, eu não sei se dá pra perceber, mas o meu cabelo, ele é vermelho. Ele tá desbotando. E eu adoro muito a cor vermelha. Dá pra perceber? Eu acho que as pessoas ficam mais... sexy. Hoje é o dia que eu vou... retocar o meu cabelo. Porém, eu vou fazer isso sozinha. Então talvez isso dê levemente errado. Então vamos para o meu banheiro, que é completamente... rosa. Sacanagem. Mas eu acabei de lembrar que eu não trouxe roupa, né? Então vamos para o meu guarda-roupa escolher a roupa do dia. Ui, bem-vindos ao meu closet. Que roupa eu vou escolher hoje para passar meu dia em casa? Ah, que madura. Eu já tinha escolhido. Em um vídeo eu mostrei aqui o meu guarda-roupa. Puta secreto com cofre. Muito... Muito vasto, né? De roupas e tal. Mas é, eu vou usar o meu short básico. Que tá limpo, pô. E a minha blusa. Provavelmente essa é a minha nova cor preferida. O que você acha? Isso aqui é um verde ou um azul? A luz do meu banheiro, como dá pra ver, é maravilhosa. Porque deixa a minha cara vermelha. Já que toda a minha volta é rosa, meio... Barbie girl. E vamos te pintar cabelo. Porém tem uma coisa muito engraçada. Que é quando eu uso isso e passo isso. O meu banheiro todo fica vermelho. Parece que alguém literalmente se mata. Vamos tomar banho? Eu não sei fazer... Eu não sei perguntar isso. Sei que isso seja muito estranho. Bom, eu só queria mostrar o estado caótico que eu fico depois de pintar o meu cabelo. Era isso, né? Bom, eu acabei de perceber que eu fiz um tie-dye com o meu cabelo na minha toalha. Ficou uma coisa bem artística, né? Bem conceitual. Assim como a minha mão. Cá estamos com o cabelo vermelho. Assim como toda a minha casa. E eu reparei simplesmente que são 4 horas da tarde e eu ainda não almocei. Toda a minha casa tá vermelha, assim como eu. Mas eu gosto desse relance, tá ligado? Eu gosto desse relance avermelhado em mim. Mas... Mas já já nós vamos para o passo 2. Porque... Vamos lá. Nós temos 3 passos para se tornar uma gostosa. Primeiro, você precisa... Não, não. Não precisa fazer nada. E vamos para o segundo passo. A alimentação de uma gostosa. Ok. E nós finalmente chegamos a parte 2. A parte sagrada do dia. A nossa refeiçãozinha diária. E como agora eu tenho um novo vício. Servam-se. O menu do dia, da semana ou talvez do mês, é legumes com atum, um toque de batata palha. E esse pozinho aqui que é levedura. Vamos provar essa obra-prima, essa obra de arte que eu criei. É bom você criar... Emocionante. Emocionante. Esse é o gosto da minha comida. Corta, corta. Cá estamos nós de volta ao nosso maravilhoso banheiro para terminar, né, de nos arrumar. Provavelmente eu comecei esse vídeo mais bonita. Provavelmente. Porque agora eu estou parecendo um cachorro molhado com o cabelo molhado. Se você quer e pensa ser uma pessoa gostosa. Primeiro, queimou. Não importa a sua aparência. Porque se você for cheiroso, ter dentes limpos e cheirosos. E ainda mais, ser engraçado ou engraçada, meu amigo, você tem um mundo. Óleo essencial é uma coisa bem essencial. Prontos, né, é só, tipo, um cheirinho a mais, tá ligado? Uma coisa pra dar uma felicidade. Olhem de laranja, top. Ok, estamos quase ficando prontas. Gente, o que que é isso? Basicamente, né, limpos, cheirosos e alimentados. Meu amigo, eu não preciso mais de nada, nada nessa vida. Agora eu vou perguntar pro meu irmão o que que ele achou. O que que ele acha. Se eu consegui chegar lá, se eu consegui me transformar numa... Tô, tô, tô. Como vocês acham que eu tô? Arrumando pra ficar em casa. Gostei. Bom, o importante não é se você está muito diferente ou se mudou muita coisa com você, mas é como você se sente, entende? Eu não me sinto uma gost... É aquele bem-estar, entende? É aquele, tipo, olha como a vibe mudou desde quando eu acordei. Pois é, agora eu me sinto pronta pra viver o mundo e, tipo, voar, sabe? Então foi isso, gente. Foi um vídeo bem rápido e simples, só pra mostrar como eu começo o meu dia e tento me sentir melhor comigo. Tamo junto sempre. Um beijo grande no coração e até a próxima.